Eu fui convidada para a BRAP para participar do painel falando sobre o tema de renda variável, que é um tema que está voltando à pauta no processo de alocação de ativos dos fundos de pensão. É claro que num cenário de alta taxa de juros, houve uma saída natural dos fundos de pensão nessa classe de ativos e agora a gente está vendo como uma possível mudança do cenário econômico, um novo interesse ou retomado interesse em investir em renda variável. Então estamos no início da fase e o tema que eu trago aqui, já que existe um interesse em voltar à renda variável, trazer uma nova possibilidade de ter exposição a essa classe de ativos que é o investimento através de fatores, que o mercado também chama de smart beta. Nós chamamos de fatores e o mercado, algumas vezes você vê em publicidade falando em smart beta. Enfim, o que são fatores? Fatores, na verdade, são índices que não são por capitalização de mercado, os índices tradicionais como o Ibovespa, o IBX, a maior parte dos índices da MSI, são índices que são capitalizados por mercado. O papel que tem a maior capitalização acaba tendo o maior peso dentro do índice. Na verdade, você está refletindo o comportamento de mercado como um todo. Fatores, na verdade, estão fazendo seleção de papéis. Então você seleciona papéis através de uma regra muito clara, pode ser, eu vou escolher papéis que têm maior relação preço-valor de mercado, valor de mercado e valor de balanço. E eu vou selecionar esses papéis e criar um índice, uma regra, e vou selecionar todos os papéis que têm essa característica e vou criar um fundo, por exemplo, de valor. Então esse índice vai ser um índice onde os papéis que têm a maior relação entre preço de mercado e preço de balanço vão ter maior peso dentro do meu índice. Portanto, se esses papéis se comportarem melhor no mercado, se for o mercado, o ciclo econômico valorizar esse tipo de papéis, essa estratégia vai andar mais do que a estratégia de capitalização de mercado. Também posso construir índices mais conservadores, porque o valor é um índice mais agressivo. Posso selecionar papéis com menor volatilidade, então faço uma regra onde eu vou definir, olha, essa é a regra que eu vou utilizando desvio padrão ou qualquer outra regra que seja consistente com questão de mitigação de risco, vou selecionar esses papéis e vou construir uma carteira onde o papel que tem maior peso dentro do meu índice é o papel que tem menor risco relativamente aos demais. E desta forma eu acabo tendo um portfólio mais conservador, com beta menor do que o mercado. Então se eu quero, por exemplo, eu acredito que a renda variável é uma classe de ativo interessante, porém, eu sou mais avesso ao risco, não quero ter uma exposição demasiada ao risco da volatilidade do mercado de ação, eu posso voltar ao mercado de renda variável escolhendo um índice de volatilidade mínima, por exemplo. Então isso é um pouco da ideia de fatores. Então que você possa selecionar que tipo de estratégia você queira seguir através de índices, não só através de uma gestão ativa. Música